Deixa eu até me ajeitar aqui. Pode ter certeza que hoje é um dos dias mais importantes dessa série aqui no canal. Então, ó, já deixa o seu like aí que eu não vou nem fazer intro e já vou pedir like, gente, porque hoje a gente vai tentar domar o golem de cristal. Aliás, vai tentar não, a gente vai conseguir. E o melhor de tudo, gente, eu vou fazer uma trap simples, barata, e vou ensinar pra vocês a domar um golem muito fácil, tá? Vem comigo então que tá tudo pronto e vamos nessa! Fala, galera! Eu falei que não ia ter intro, né? Então beleza. Bom, gente, é o seguinte, ó, eu já separei os materiais que a gente precisa pra ir buscar aquele golem que a gente avistou no vídeo passado, e na real nem foi, nem é caro, gente. O caro foi fazer as munições, mas eu perdi aqui umas duas horinhas e consegui fabricar tudo. Bom, primeira coisa, gente, olha, isso daqui é o que a gente vai precisar, aliás, isso não, mas isso daqui é o que a gente vai precisar pra domar esse golem, né? Pra fazer a armadilha. Eu fiz tudo em dobro, por quê? Caso a gente faça a trap num local inadequado e tal, eu tenho material suficiente pra construir em outro local. É só por isso, tá? Então vamos pegar tudo isso daqui. Beleza? Beleza. Fora isso, gente, eu também vou precisar de ração excepcional. Isso é engraçado porque, apesar de ser uma criatura de cristal, eu vi no vídeo passado que ele come essa daqui, ó. Então, já vamos pegar essa ração. Ahem, minha voz tá meio tensa. Eu vou levar esse trem aqui, velho, também. O que mais, gente? Só isso? Basicamente só isso, galera. E é claro, eu vou ter que levar aqui, ó, muita munição e alguns canhões aqui em dois, galera. Dois tropeognatos. Por quê? Porque eles não conseguem carregar porque é muito pesado as munições de canhão. E a gente precisa atordoar o bichão com isso, tá? Esse daqui, gente, ele é um carinha novo, então eu tô upando aqui o peso nele. Eu vou upar tudo em peso nele pra ver se ele aguenta carregar tudo sozinho. Olha isso. Mano, um tropeu aí com quase três toneladas, gente. Eu acho que ele vai conseguir levar tudo, tá? Mas vai ficar bem pesado, hein, mano? Caraca, na real, nem precisava ter colocado tanto peso nele, né? É, gente, coube e vou falar mais, velho. Sobrou peso no coitado aqui. Então, beleza, vamos com ele. Não vai precisar de dois tropeus. E é isso aí, beleza, gente? Ó, agora sério, deixa o seu like aí se você gosta dessa série. E vamos em busca desse bichão, galera. Cara, ele já tá naquela mesma região que a gente já viu. E vamos que vamos. Bom, gente, a primeira coisa é... Cara, eu tenho... Eu tô torcendo muito, galera, pra que funcione, tá? A trap que eu falei pra vocês. Assim, não tem por que ela não funcionar. A não ser que o Ark atualizou alguma coisa do golem. Mas eu acho que não. E se esse golem de cristal, gente, ele for... Olha um tropeu aqui, mano. Eita, nós. Matriz. Será que eu posso pegar pra mim essa matriz aqui que parece bem interessante? Pera aí, gente. Ah, daqui a sete dias eu pego você, hein, matriz? Fica ligado. Como eu estava dizendo... É... Cara, se o golem de cristal for maior do que um golem normal, gente... Daí essa trap que eu fiz não vai funcionar. Então, assim... Teoricamente, essa trap funciona, mas se ele for maiorzão, não vai pegar. Mas qual que é a minha estratégia, gente? Deixa eu até parar aqui que a gente já tá chegando. A minha estratégia é... Se essa trap não for suficiente pra gente pegar um golem de cristal... Aí eu vou pegar um golem normal só pra não perder esse vídeo, sabe? Pra gente ter um golem normal. Daí até a gente faz uma comparação com esse de cristal... Quando eu for domar ele e quando eu fizer uma... Uma trap que seja digna aí de domar ele, beleza? Então, beleza, gente. Ó, eu acho que eu já tô chegando, gente. Na real, é um pouquinho mais pra frente, né? Se eu não me engano. Mais bem no canto, assim, né? Tá, vamos lá. Beleza, gente. Eu acho que ele está por aqui. Tá, aquela ali eu acho que é muito grande pra ser ele, né? Bom. É, muito grande. Vamos passar roçando em tudo aqui, gente. Que uma hora ou outra ele levanta, né? O bicho é insano demais, gente. Cê é doido. Olha só, gente. Notícia boa. A área aqui é relativamente tranquila. Notícia ruim. Eu não sei qual dessas pedras que é o golem, mano. Deve ser alguma dessas criaturas aqui, ó. Cara, era pra ele estar aqui, gente. O problema é que ele se disfarça tão bem, gente. Que nem eu sei qual que ele é. Tá, tem um crocodilo aqui querendo me caçar. Eu vou ignorá-lo, tá? Aê, boa. Será que é o mesmo que eu tinha visto, gente? Nossa, galera. Não sei se é o mesmo, mas que ele é lindo, ele é. Beleza, gente. Melhor ainda. A gente deixou ele numa região muito boa pra domar, tá? Deixa eu ficar observando aqui, tranquilão. Ele é nível 130. E, ó, come ração extraordinária. Beleza, gente. Ele tá quietinho na dele. Vamos vir pra cá. Nessa região que é bem de boa, galera, ó. Aqui não tem perigo nenhum, galera. Ó, tem diplocaulus, velho. Diplocaulus é, assim, uma criatura muito de boa. É um diplocaulus bonito ainda, ó. Olha isso. Caraca. E aí, amiguinho, beleza? Você é feio, hein, rapaz? Tem dimetrodonte aqui na área, gente, ó. Localzinho top. Epa, quem é que me bateu aqui, velho? Oxi! Que beleza. Grudou uma sanguessuga na minha cara, velho. Ai, caraca. Tá cheio de sanguessuga. Olha lá, olha lá, olha lá. Sai daí, meu! Oxi! Fora isso, gente. Tá de boa, tá? Ela querendo ir embora. Some daqui, mano. Aê, matei. Como é que eu tiro a sanguessuga mesmo, velho? É, gente, o lugarzinho é meio asqueroso, né? Tá cheio de bicho aí. Eu não lembro nem como que tira a sanguessuga, velho. Vocês acreditam que pra tirar a sanguessuga tem que pular no fogo, gente? Sai de mim, bicho! Agora eu quero ver se você queimar, meu. Queima aí, vai. Aê, saiu, gente. Beleza. Nossa, o tamanho do bicho, velho. Some daqui, rapaz. Galera, muito bem. Vamos começar, então, a palhaçadinha que tá demorando demais já. E é isso aí. Vocês vão ver que é uma estrutura super simples, gente. E aqui tá bem plano, tá show de bola pra gente construir ela, ó. Beleza, gente. Agora sim, vamos começar a fazer a estrutura. Eu tive que construir aqui do lado essa bancada de conversão aqui das estruturas S+, pras estruturas normais, tá? É importante que sejam todas do mesmo tipo pra dar certo. Mas, então, vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente vai fazer uma espécie de T aqui com essas fundações, tá? Então, eu vou colocar uma aqui, duas, três, uma aqui e uma aqui, ó. Exatamente um T, certo? Certo, muito simples, gente. E, na verdade, essas fundações aqui, gente, elas são só pra demarcar onde que a gente vai colocar essas fundações triangulares, tá, ó. Depois que a gente faz tudo isso, a gente pode removê-las, beleza? Então, vamos remover. Nesse caso aqui, vamos tirar. E aí, caramba. Tira, tira, tira. Ela é só um molde pra gente fazer certinho, beleza? Beleza, tudo certo, tudo certo. Agora, gente, vamos começar a colocar essa parada de Double Door Frame, galera. Que é basicamente aquele batente de dois, tá? Nesse daqui, a gente vai colocar três batentes. Ó, batente duplo de porta, gente, coloca três aqui nesse daqui. Um, dois, tá na mesma linha? Tá. Se não tiver, também depois a gente ajeita. E três lá em cima. E aqui são dois, tá? Esse dali da frente, galera, ele é o mais importante porque, digamos assim, ele é o que vai segurar o golem e proteger a gente, tá? Beleza, gente. Então, ó, primeiramente a gente faz isso. E agora a gente começa a parte que é mais, entre aspas, difícil, mas não é tão difícil assim, tá? Vamos pegar agora esse chão triangular aqui, pessoal, e vamos ter que colocar ele, só que virado pra dentro. Isso aqui é meio chato, gente. Ó, tem que achar bem a posição certa que é essa. Beleza? Foi certo? Foi certo. Maravilha, galera. Esse daqui vai ser basicamente o nosso escudo, tá? Tropeu, deixa eu ver se eu alcanço lá em cima, gente, que eu vou ter que grudar outros neste daqui, vai. Ah, pior que dá, ó. Dá pra colocar esse. Ó, a gente coloca desse lado, coloca desse. Aí, caramba, desse. E mais um aqui, que é este. E este. Bom, pessoal, teoricamente tá pronta a nossa trap, mano. Será que vai dar certo? Sinceramente, galera, não sei, tá? Mas a gente vai... A gente espera que sim, né? E pra finalizar com estilo, peraí. A gente coloca uma última fundação aqui, com uma distância legalzinha assim, tá, gente? E aqui, que vai vir o canhão que vai atirar nele. Vocês estão vendo que eu tô planejando tudo antes de colocar em prática, tá? E eu recomendo que vocês façam isso pra que dê tudo certo. Como esse terreno aqui é meio desnivelado, gente, vale a pena sim a gente testar o tiro antes. Porque, cara, depois que o bicho vim, vai ser tudo mais difícil. Pode crer que sim, tá? Então, ó, coloca o canhão bonitinho aqui. Tenta colocar o mais reto possível, que vai ser mais fácil, tá? E agora, é claro, aponta ele pra cima, ó. Vamos ver se a gente acerta esse negócio, véi. Beleza? E aí, tropezinho, belê? Vamos pegar aqui algumas munições. Cara, eu trouxe um exagero de balas, né? Mas tudo bem. Vai, foi. Ó, gente, acho que dá certo. No máximo, a gente pode virar um pouquinho pra direita. Será, ó? Não, não. Eu acho que tá bom, galera. Cadê? Apontar para a esquerda. Trap feita, gente. Será que vai dar certo? Eu espero muito que sim. Se não der certo, a gente tenta de outra maneira. E vamos lá buscar o bichão, galera. Ó, é importante que ele venha certinho pra cá, tá? Ah, e outra coisa. Todas as outras estruturas, gente, é bom a gente quebrar. Porque, às vezes, ele pode querer vinhagar em alguma coisa aqui, né? Então, tira tudo. Cara, e pior que eu nem lembro qual que era o golem agora, gente. Minha nossa. Lembrando, gente. Esse tropeu aqui, gente, ele não pode apanhar nada. Porque ele tem uma vida muito baixa, tá? Então, eu tenho que meio que levar ele de primeira pra lá, pessoal. Só acompanha. Vem tranquilo, golem. Música de tensão, por favor. Aí, produção. Bora, bora, bora. Ó, essa. Virou pedra. Tem que ter paciência, galera. O bichão é lento, né? Fazer o quê, né? Pode vir, golem. Eu fiz a armadilha bem longe dele, gente. Mas, cara, isso é bom, tá? O bom do tropeu, galera, é que ele é um helicóptero, né? Ele vira 360 graus, velho. Se a gente quiser olhar pra ele e tal. Tá vindo. Aos poucos ele tá vindo, gente. Vamos respeitar aqui ele. Vem, golem. Será que vai dar certo, gente? Mano, se der certo, eu quero um recorde de likes nesse vídeo, hein, gente? Caramba. Chega aí, golem. Galera, tá quase, hein? E o pior é que agora eu tenho que deixar ele retinho pra cá, ó. Tenho que alinhar ele bem certinho pra ele entrar aqui, gente. Vai, 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 vai. Aê. Beleza, gente. Caraca. Golem. Ó. Ih, tá querendo quebrar ali, velho. Ele tá exaltado, gente. O ideal é que ele fique a grado no tropeu. Por isso que eu... Ih, rapaz, ele escapou do bagulho. Deu ruim a primeira tentativa, mas de boa, gente. Normal. É só tentar encaixar ele melhor, tá? O golem, calma aí, meu. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Aê, é tranquilo, gente. É só realmente atrair ele pra cá. Depois atrair ele pra lá e tá tranquilo. Beleza. Aê, pessoal... Ai, tropeu. O que você tá fazendo, meu? Não era pra você me seguir agora, não. É. Não tá dando muito certo, mas calma aí, velho. Eu tô fazendo tudo errado também. Uma dica que eu posso dar pra vocês, gente, é... Não usem o tropeu pra fazer isso, mano. Usa um piteiro e, de preferência, sem muita velocidade. Porque o tropeu é muito sensível aqui, gente, na movimentação. Então, não é tão bom assim, tá? É bom um dino mais durão aqui nesse caso, velho. Vem, golenzinho. Venha. Preciso apontar isso aqui pra direita. Foi. Beleza, galera. Conseguimos, hein? Primeiro tiro foi. Tem que deixar o tropeu meio pra cima, gente, ó. E agora é só mandar bala, velho. Uhul! Bora, golem! Bora, golem! Ó, gente, o tropeu tem que ficar exatamente nessa posição. Que alegria! Uou! O golem vai cair, gente! Boa! Eu nem vou me mexer, mano, que é pra não dar ruim aqui, tá? Olha isso aí, mano. Que incrível! Tá, eu acho que mais uns dois tiros e a gente já derruba ele, velho. Que da hora, galera! Uhul! Três, dois, um e... Xablau! Aê, gente! Cara, a gente desmaiou ele. Cara, que susto. Achei que tinha matado ele. Nossa senhora, gente! Finalmente... Cara, a trap é muito fácil de fazer, gente. Vocês viram aí, a gente fez passo a passo. O mais difícil é você posicionar um tropeu assim, galera. Que fique paradinho e tal. O mais fácil é... Vem com um piteiro e, de preferência, como eu falei, meio pesado pra você ter total controle sobre ele. Beleza? Agora eu vou colocar a ração, gente. Aparentemente, ele come essa ração extraordinária. Vamos ver aqui se ele come rápido. Eu nem trouxe narcóticos, gente. Eu tô vida louca total, né? Mas tudo bem. Ó, aquele caprosucos ali pode encher a nossa paciência. Então, peraí, meu amigo. Deixa eu acabar com a graça dele aqui já. Se bem que esse bicho que é meio xarope, né, véi? Ai, caramba! Mano, me ajuda aí, véi. Me ajuda aí, tropeu. Ô, tropeu vacilo! Mata o bicho aqui, mano! Boa, boa, boa. Chega, chega, chega. Calma. Acabamos com ele, hein? Tá, gente. Deixa eu parar de me exaltar aqui. Deixa eu ver como é que está o golem. Ó, parece que ele tá sangrando, mano. Que estranho, né? Ó, tá caindo umas pedrinhas dele. A animação dele é muito bonita. Beleza, gente. A eficácia já começou em 89. Cara, eu não entendi porquê, mas tudo bem. Respeito isso e, pelo jeito, a gente nem vai precisar colocar aqui narcóticos e tudo mais porque ele doma rápido, gente. Cara, e como eu sempre falo, gente, a melhor coisa que a gente faz é deixa ele aí e... Opa, tudo bem? Deixa ele aí, gente, e a gente volta daqui a pouco. Tá, ó, mas tá despencando pedra do bichão, mano. Vamos ver aqui. 13%. É, tá indo meio devagar, né? A trap, galera, eu vou deixar aqui. Vai que aparece algum golem aqui perto dessa região, eu venho e uso ela, sem dúvidas, pra domar mais um aí, se for preciso, tá? Bom, gente, vamos acompanhar o temin. E vamos ver aqui a cela pra este golem, galera. Sela de golem de pedra? Será que é a mesma? Não sei. Eu vou fazer essa cela e já volto aí. Beleza, gente, vim aqui pra base. Eu só vou conferir se não tem mesmo alguma cela de golem, mas eu acho que não, né? Tipo de cristal. Ó, celas. Só tem a de Deino, Embertross e... Indominus Rex. Pois é. Sela de golem sendo feita, gente. Agora sim, vamos voltar e vamos... Vamos ver lá se o bicho vai levantar ou não, gente. Na verdade, eu já posso ver por aqui, ó. Tá indo bem devagar, mas a efetividade tá 89, que é relativamente alta e eu tô satisfeito, mano. Show de bola. Vamos nessa. Olha só, gente. Vou esperar o temin acabar. Eu vou ficar olhando aqui de cima, gente, porque nenhuma criatura vai atacar um golem, né? E eu não quero ficar muito perto, então aqui tá safe. E é isso aí. É só esperar agora. Show de bola. Tá lá, gente. Domado com sucesso. Vamos ver o bichão? Cara, tô muito animado, pessoal. E ainda bem que foi agora. Porque olha só. Tava começando a anoitecer aqui no jogo, gente. Eu não queria ver ele de noite, definitivamente. Caraca, gente. Essa parada de ficar caindo pedra. É tipo normal dele. Eu achei que era tipo um sangramento. Que doideira, galera. Que bicho incrível, né? Nossa, é o golem mais bonito que eu já vi na minha vida. Bom, gente. Como eu falei, essa estrutura fica. Eu também vou ficando por aqui no próximo vídeo. Não tenham dúvidas, gente. A gente vai testar tudo desse cara, tá? Vamos sair dar uma volta aqui em outros biomas e tudo mais, beleza? Não esquece do seu like. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto e fui. É nóis.